Uma vitória no sufoco. Assim foi Internacional e Desportivo Brasil ontem pela manhã no Limeirão. O Leão tem agora sete vitórias e um empate em casa, mantendo sua invencibilidade. A Inter dominou o primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, a bola sobrou espirrada para Renatinho, que marca Inter 1x0. Renatinho continuava explorando sua velocidade e nesse lance pede pênalti. O segundo gol não demora a acontecer. Falta cobrada por Lucas Lima e gol de cabeça de Fernando Russi, 2x0. Foi o nono gol do artilheiro na competição. O Desportivo Brasil apostava nas bolas paradas, com Rafael Toledo. A Interbank poderia ter marcado o terceiro gol com Fernando Russi, que incrivelmente desperdiça. O time de Jaguariúna começa a gostar do jogo. Nesse lance, Daniel exige ótima defesa de Fagner. No rebote, Emerson levanta e Rafael Toledo perde esse gol feito. A Inter perde Mineiro, que deixa o campo com um profundo corte na testa. Na primeira vez que Romário recebe em condição, marca 2x1. O segundo tempo foi complicado, e começa com o Desportivo Brasil no ataque. Fagner evita o gol de Romário. E depois segura o chute de Everton. A Inter atacava mais, principalmente com o Fernando Russi. Lucas Lima, por sua vez, era o mais participativo em campo. Chances eram criadas a todo instante. As alterações do Desportivo Brasil fizeram o time de Jaguariúna aumentar o ritmo. No passe de Ricardo, Renatinho solta a bomba e Júnior manda para escanteio. O jogo era equilibrado e aberto no limerão. Renatinho continuava sendo bastante acionado nos contra-golpes. A situação do Desportivo se complica com a expulsão de Everton, que acerta um soco em Fabinho, deixando seu time com 10 homens em campo. Mesmo assim, o Desportivo quase empatou com Ayrton, que livre de marcação, escorou por cima. Nos acréscimos, Lucas Lima faz tudo certo, mas João Paulo salva em cima da linha. Fim de jogo e a Inter volta a ser vice-líder do Grupo 9 e agora depende de um empate em São José dos Campos contra o Primeira Camisa na quarta-feira. Dario Pereira, o que você achou da derrota do seu Desportivo frente a Inter por 2x1? A gente fica chateado porque a gente perdeu, mas o time criou oportunidades. Três no primeiro tempo, três chances no segundo tempo também. Não conseguiu, apenas fez um gol. Eu acho que a diferença foi isso, que o Inter foi criando e foi fazendo os gols. E isso deu mais tranquilidade e nós sempre correndo de atrás, criando as oportunidades e não fazendo. Infelizmente a gente não conseguiu esse resultado, que era muito importante para a classificação. E o Inter está de parabéns, porque o Inter soube aproveitar as oportunidades quando teve. No primeiro tempo teve três oportunidades, fez dois gols. Nós tivemos três, fizemos um. E depois no segundo tempo foi aquilo, a gente foi fazendo as jogadas e não concluindo. Foi um grande jogo, conseguimos a vitória, que o trabalho que nós vem fazendo na semana colocamos em prática. E graças a Deus o time que quer chegar no objetivo tem que começar, bem de casa, fazer o nosso compromisso. Jogo tenso, tivemos a chance de matar o jogo, não matamos. Eles acabaram achando um gol ali no final do primeiro tempo. Aí dificultou muito no segundo tempo, mas graças a Deus conseguimos ser com a vitória. Você achou que o time sentiu muito a falta do Mineiro quando ele saiu de campo machucado? Sente, porque ele é o pegador ali do time, né? O que marca, o que rouba, o que serve nós, então sente bastante. Não, eu tenho a agradecer ao torcedor por estar depositando essa confiança. Mas aqui é o grupo, eu tenho plena confiança no Claudemir Peixoto, ele é um ótimo treinador, sabe o que faz. E só tem que ajudar a equipe só. E é isso aí, eu agradeço ao torcedor por essa confiança que está depositando em mim. E a classificação, poderá vir na próxima quarta-feira fora de casa? Deus nos abençoará, tenho certeza disso, com o espírito guerreiro que a equipe está. Vamos com tudo, jogar o próximo jogo aí para conseguir essa classificação.